E a segunda referência, que é bem falado na série Game of Thrones, é a Muralha, a Grande Muralha. Na série, pessoal, essa muralha fica ao norte de Westeros, e ela é um divisor para os Caminhantes Brancos, que vivem além da muralha. Que Caminhantes Brancos é tipo uns zumbis, morrem, aí voltam à vida, e quando matam as pessoas, eles se tornam zumbis, então seria mais ou menos isso. E temos selvagens também, que seriam os bárbaros, na nossa referência histórica. Os bárbaros eram aquelas pessoas que estavam fora das fronteiras do Império Romano, e eles recebiam esse nome por eles não falarem em latim. Então os romanos batizavam qualquer sociedade que não falava latim de bárbaros. E aqui em Game of Thrones, quem vivia além da fronteira era chamado de selvagem. Na história, existe lá na Inglaterra, bem assim na fronteira da Escócia com a Inglaterra, uma grande muralha, que foi construída lá pelo século II, pelo imperador Adriano. Adriano, imperador, não jogador de futebol, o Adriano mesmo lá de Roma. Esse Adriano, pessoal, ele é tido como um dos cinco bons imperadores de Roma, que ele teve um reinado bem pacífico, um reinado que estabeleceu fronteiras, um reinado de muitas construções e tereréu. E esse cara, ele foi herdeiro do Trajano. Trajano era um imperador também, que é considerado um imperador bom, e ele legitimou esse Adriano para ser o seguinte imperador, tá? Então ele foi legitimado. O Adriano, pessoal, quando ele era herdeiro do Trajano, o Trajano... Eu falei na primeira live sobre Roma, que tinha uma questão do casamento. Quando você queria ter um aliado, era só você fazer um casamento. Quando você queria romper com um aliado, era só romper o casamento que foi feito. E o Trajano, ele tinha uma sobrinha, a Víbia Sabina. Essa era a sobrinha do Trajano que se casou com o Adriano, para fazer essa relação, essa relação de sucessão. Você vai ser meu herdeiro, mas você tem que ter um laço comigo, que vai ser o quê? Você vai se casar com a minha sobrinha. Quando eles se casaram, deu tudo errado. Por quê? Quando foi se passando o tempo, o Adriano não comparecia com a Sabina, o Adriano não chegava nela. Aí se perceberam que em festa de cachorro quente, ele gostava da salsicha. Eita piada de uma voz, né? Mas, enfim, nessas festas aí, o Adriano era homossexual, então ele não deu certo no casamento dele com a Sabina. E ela vai trair ele, ele vai ficar sabendo, vai mandar ela embora, até que ela vai morrer. E aí vão ficar desconfiados que ele mandou matar. Até o Trajano, que era homofóbico, de primeira, ele vai ser, vai até repensar em tirar o Adriano da sucessão. Só que ele vai morrer antes disso. Aí ele vai assumir o trono. 117, ele vai reinar de 117 a 138. E o Adriano, pessoal, o imperador Adriano, ele vai ter um relacionamento bem famoso, que é com Antino. Um dos maiores, uma das maiores histórias de amor da história, digamos assim. Porque esse Antino, ele vai conhecer ele quando, o Adriano vai conhecer o Antino quando ele tinha 13 anos. Pra vocês terem uma ideia. Ele era grego, aí ele saiu lá da Grécia pra ir pra Roma pra estudar. Aí num desses estudos, conheceu o Adriano, tal coisa, tal coisa, aí se apaixonaram. O relacionamento deles vai durar 8 anos. 8 anos. E o cara chonou no Antino. Aí o Adriano, ele era um imperador que ele gostava de estar presente nas províncias. Ele ia pro Egito, ele ia pra Bretanha, que a gente vai já falar aqui. Ele ia pra Síria, ele foi pra Judéia. O cara viajou pra vários lugares das províncias romanas. E numa dessas viagens para o Egito, o Antino vai acabar morrendo. Ele vai cair no Rio Nilo e vai se afogar. Aí depois disso, o Adriano ficou maluco. Meu amor morreu, o amor da minha vida, tal. E aí ele vai começar um processo de eternizar a memória de Antino. Como é que ele vai fazer isso? A primeira coisa que ele vai fazer é observar umas estrelas no céu. Ele vai dar o nome de uma constelação em homenagem ao Antino. Outra coisa, ele vai construir uma cidade lá no Egito, chamada Antinópolis, em homenagem ao Antino. E, além disso, ele vai fazer uma série numerosa de estátuas em homenagem ao Antino. Vai sair colocando estátuas em tudo quanto é canto no Império Romano. Todas as províncias vai ter uma estátua de Antino. Para vocês terem uma ideia, até hoje, ele é... Porque ainda se encontram, né, estátuas do Império Romano. Ele é a terceira pessoa de toda a história de Roma que tem mais estátuas. Só perde para o próprio Adriano e para o primeiro imperador, o Augusto, Otávio Augusto. Para vocês terem uma noção do que o Adriano fez pela memória do Antino. Então, pense bem quando você tiver um namorado ou namorada. Se ele não fizer isso aí, é o mínimo, tá? Exija o mínimo dele é esse relacionamento que o Adriano teve com o Antino. Para voltar aqui à nossa história da muralha. Lá no século II, tinha essa questão dos celtas, que ficavam lá em cima, onde hoje é a Escócia. Então, eles atravessavam para a Bretanha, onde hoje é a Inglaterra, que era colonizada pelos romanos. Aí, para impedir essa invasão dos celtas, porque o Adriano, ele foi um imperador que ele falou, ó, chega, parou a expansão, a gente já tem terra demais, para que mais terra? Agora a gente vai fixar as nossas fronteiras. E a partir daí, ele foi fixando as fronteiras. Para se proteger dos celtas, ele escolheu fazer essa muralha. Essa muralha que recebe o nome de Muralha de Adriano, que fica lá na Inglaterra. Ela tem cerca de cento, tinha, né, na época, tinha cerca de cento e vinte quilômetros. Não chega nem perto da muralha da China, que a da China tem vinte e um mil quilômetros. E ela tinha, na época, seis metros de altura por três de largura. E a cada dez quilômetros tinha lá uma guarita, onde os soldados, eles ficavam protegendo essa muralha das invasões dos povos bárbaros, tá? Entre aspas, porque, como eu já expliquei para vocês, bárbaros eram os povos que não falavam latim para os romanos, beleza? Aí ele fez essa muralha. Hoje em dia, a muralha só tem os restos. Ela já foi destruída, grande parte, aí dá para ver só o que sobrou. Não tem uma estrutura intacta, como é grande parte da muralha da China. Mas essa foi a inspiração para a muralha que a gente vê em Game of Thrones, que é bem famosa. Oi, eu sou o professor Danilo, e esse vídeo é um corte de uma live que ocorreu lá no meu canal original, o canal Storytube. Então, se você já segue aqui, aproveita para seguir lá ou vice-versa. E se você quiser conferir essa live na íntegra, ela está salva na área de membros. Então, também considere se tornar membro do canal lá no canal original, porque tem muito conteúdo exclusivo. Dito isso, falou!